Até que enfim consegui tirar você de casa, Betão. Faz tempo que eu quero assistir esse filme. Porque eu gosto de ficar em casa lá, comer o futebolzinho. Mas eu me interessei por esse filme quando vi no trailer que ele fala da criação do universo. Ah, eu sabia que você não ia resistir. Nunca vi ninguém mais apaixonado por tudo que se fala do universo. Lembra quando você me levou pra observar o céu? E você não resistiu ao meu charme. Convencido. Foi assim que começou a nossa história. E eu me lembro como se fosse hoje. Era a noite de lua nova. No céu, milhares de pontinhos brilhando. Aí você me explicou que os pontinhos que brilham sem parar... São os planetas que só refletem a luz. E os que piscam, brilham, apagam, brilham, apagam. São as estrelas que possuem luz própria e refletem luz e calor. Lembra quando você começou a falar das galáxias? Uma imensidão de estrelas. São bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, planetas, pedaços de rochas e até poeira. Tudo girando em torno do mesmo centro por causa da força da gravidade. Mas se já é difícil pensar em uma galáxia, imagina então bilhões de galáxias no universo. Imagina a gente. Ser humano. Uma poeirinha no meio disso tudo. Esse é um assunto que sempre me encafifou. Eu queria entender como é que tudo começou. Como assim? Como começou o universo. Betão, mas por que você está pensando nisso agora? É que se a gente souber como começou o universo, a gente vai saber também como nasceu o nosso planeta e até como surgiu a vida no planeta Terra. Ah, mas quem sabe o filme explique. Filme é filme, né Maria Rita? Mistura ficção com realidade. Eu queria conversar com um especialista no assunto. Um astrônomo, por exemplo. Um astrônomo. E aonde a gente vai achar um astrônomo, Betão? Gente, com licença, eu estou ouvindo a conversa de vocês e na verdade eu sou um astrônomo. Meu nome é Marcelo. Prazer. Maria Rita. E eu sou o Betão. Vem. Nossa, eu nunca imaginei encontrar um astrônomo assim. Então, é que como vocês estão muito interessados em saber como é que o filme vai tratar a história do origem do universo. Mas quando se trata desse assunto, tem muita fantasia, não é? É verdade, né? A humanidade sempre teve muito interesse nesse assunto e desde os tempos remotos, né? As diferentes culturas foram criando histórias para explicar o universo. Inclusive incluindo deuses, né? Que até existiam antes da criação do universo. Que interessante. Então, eu cheguei a conversar com índios guarani que na época do descobrimento ocupavam uma região que é de São Paulo ao Paraguai e o Sul até a Argentina. Eles me contaram que o universo, pra eles, foi criado por Yanderu, o Deus Sol, né? Ajudado por Yara Si, a deusa Lua. Yanderu Papatendendé, né? Que ele surgiu no meio da escuridão, né? Onde não havia luz nenhuma. Aí começou a criação do mundo. E eles moldaram os seres humanos a partir do barro e misturaram com outros elementos da natureza. E eles sopraram a vida nesses seres humanos, colocando espírito do bem e espírito do mal. Que história bonita. Eu prefiro uma visão mais científica. Olha, a visão científica também mudou bastante ao longo do tempo. Mas existe uma teoria com a qual todos os cientistas concordam? Hoje em dia, a maior parte dos cientistas aceita a teoria da grande explosão, que em inglês chama-se Big Bang. Big Bang. Eu não me dou pra você. Eu já ouvi falar. Eu gostaria de conhecer muito melhor sobre o assunto. Escuta, por que a gente não marca um dia pra vocês irem lá no meu trabalho? E a gente conversa mais sobre isso. O que vocês acham? Eu vou adorar. Ah, eu também tô nessa. Então, eu passo vocês o meu cartão e vocês me ligam. Tá legal? Marcelo, muito obrigada. Até mais. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um experimento simples pra entender um pouco melhor ali de Hubble, a cosmologia e o início do universo. Opa, tem gente aí. Chegou na horinha. Turma, esses aqui são a Maria Rita e o Betão. Eles vão ser os nossos alunos especiais de hoje. Bom dia. Bom dia. Tá certo? Eu encontrei eles na filha do cinema daquele filme lá, o Big Bang. Que nós vamos ver hoje, então. Estão tão interessados em cosmologia que eu convidei eles pra vir pra cá, os dois. Ah, dois e meio, né, professor? Verdade. Pessoal, vamos começar assim. Vocês sabem, o universo tá cheio de estrelas, né? E as estrelas se agrupam em galáxias. O que talvez seja uma novidade pra vocês é que essas galáxias se movimentam, tá certo? E o movimento delas leva elas a sempre se afastarem umas das outras. Se afastar umas das outras? E como é que a gente sabe disso? No início do século passado, dois assombros americanos, né, o Milton Rumason e o Edwin Hubble, eles estavam investigando a distância e a velocidade das galáxias. E eles acabaram concluindo que as galáxias de fato se afastam umas das outras e aquelas que estão mais longe são as que se afastam mais rápido. Se elas estão se afastando, então significa que antes elas estavam bem próximas, certo? É, faz sentido, né, professor? Exatamente. Os físicos George Gamow e George Lemaitre desenvolveram uma teoria justamente levando em consideração esse fenômeno do afastamento. Ou seja, as galáxias antes, no começo, deviam estar muito mais próximas. Então alguma coisa como 13 bilhões de anos atrás, né? 13 bilhões? 13 bilhões de anos atrás. Todas as galáxias deviam estar concentradas num ponto, numa região muito pequena, tá certo? E a partir daí o universo se expandiu. Então vamos fazer um experimento só pra ter uma ideia de como é que isso aqui funciona, né? Nós vamos usar essas bexiguinhas aqui e nós vamos colar nas bexiguinhas pedacinhos de papel. Posso pegar esse aqui então? Sim, fica à vontade. Mas, professor, eu não entendi uma coisa. Essa bexiga azul é o quê? Essa bexiga azul vai ser o nosso universo. E esses quadradinhos aqui vão ser as galáxias, tá certo? Então nós vamos ter as galáxias no universo e nós vamos ver como é que elas se afastam umas das outras, né, enchendo a bexiguinha. Posso colar mais um papelzinho? Colar à vontade. Pode ser umas próximas, outras distantes. Pode ser umas próximas, outras distantes. Eu quero uma galáxia amarela. Eu quero uma galáxia rosa. O que a gente vai fazer? Nós vamos encher até a metade, mais ou menos, e vamos usar a fita métrica pra medir as distâncias. Duas mais próximas e duas mais distantes. Enche um pouquinho, né? Enche muito, né? Só metadinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá jóia. Então, agora que nós já temos as bexigas parcialmente cheias, né, isso representa o universo numa época qualquer. Então vamos medir as distâncias entre duas galáxias, entre dois quadradinhos. Escolhe dois quadradinhos próximos pra medir, depois escolhe dois longe. Esse daqui, professor. Então vamos ver, ó. Esses dois aqui, então. Já que tem cor diferente, é mais fácil de lembrar qual é depois, ó. Daqui pra cá tem um centímetro e mais alguma coisinha. Um centímetro vírgula três, vamos dizer. Então anota pra gente que tem um vírgula três centímetro entre essas duas. Um vírgula três centímetros. Agora vamos pegar duas que estão longe uma da outra, ó. Vou pegar essa daqui. Daqui até aqui tem nove centímetros e meio. Então vamos anotar lá. Anotei, professor. Todos já marcaram. Agora vocês enchem a bolinha até ficar, né, bem cheia. Aí a gente vai medir de novo as mesmas galáxias, os mesmos quadradinhos. Eu enchi bastante, professor. Isso, assim mesmo. Então agora a distância tá em quatro centímetros. Quatro centímetros. E aquelas duas que estavam longe. Então aqui vai dar vinte e dois centímetros. Então ela foi de nove e meio pra vinte e dois centímetros. A gente disse, é fácil vocês perceberem que todas as galáxias se afastaram umas das outras, né? Não tem nenhuma que se aproximou, nada disso. As que estavam de distância de um e meio a três centímetros aumentou pra quatro centímetros. Então aumentou aí alguma coisa como dois centímetros, dois e meio a sete centímetros. Tá certo? E aquelas que estavam, aquelas duas que estavam a nove centímetros e meio de distância, agora estão a vinte e dois centímetros de distância, vinte e meio. Ou seja, é as que estavam longe. As que estavam mais distantes se distanciaram mais. Se distanciaram mais do que as que estavam pertinho. Foi essa relação que o Hubble encontrou e que hoje em dia leva o nome dele, né? Lady Hubble. Quer dizer, as galáxias que estão mais próximas se afastam um pouco e as galáxias que estão mais longe se afastam muito mais rápido. Mas isso acontece por quê? Porque o universo está em expansão do mesmo jeito que essa bexiga está em expansão. Mas é o tempo todo, professor? O universo não para de expandir? O tempo todo. É da galáxia na sua posição, mas elas vão se distanciando umas das outras. Não porque elas estão andando aqui em cima do universo, né? Mas porque o universo está aumentando de tamanho e elas estão se distanciando porque elas estão presas nas suas posições do universo. Tá legal? Então, na hora que aconteceu, na época que aconteceu o Big Bang, quando a bexiga estava vazia, né? A gente não tinha as galáxias. O Big Bang, assim, como o filme lá onde a gente se encontrou. Então, a gente não tinha as galáxias com as estrelas ainda, né? Aquilo era tudo poeira, gás, átomos, certo? Então, tudo isso aí vai se expandindo, né? E aproximadamente em meio bilhão de anos, aquela nuvem de gás, né, que é a futura galáxia, aí as partes delas se atraem, né? E formam, começam a juntar, formam nuvens grandes que a gente chama de berçários estelares. As estrelas têm berçários? As estrelas têm berçários. Ai, que lindo, né? Perdão. As estrelas se formam dentro de uma nuvem de gás, que as estrelas, né, que vai se formando de uma nuvem de gás, ela sai lá de dentro, né? E aí a estrela está pronta. É assim que nasceu a estrela, certo? Exatamente. E tem estrela nascendo o tempo inteiro ou teve um tempo que nasceu e acabou? Não. Na nossa galáxia, por exemplo, tem várias regiões onde você percebe estrelas nascendo o tempo todo, né? Nos berçários estrelas. Quantas, assim, nascem? Você pode dizer, você pode falar em alguma coisa como milhões de estrelas nascendo de cada vez, né? Milhões? Sim, milhões. E os planetas? Então, os planetas são um pouco diferentes, né? As estrelas se formam a partir da maior parte do gás que vai se juntar lá, elas vão ficar extremamente quentes, né? De tal forma que na parte central da estrela, os átomos vão ser capazes de provocar reações nucleares. É como se tivesse milhares de bombas atômicas acontecendo, né? Por todo segundo lá dentro da estrela. Por isso que a estrela emite luz e calor. Exatamente. E o planeta não emite luz e calor porque não é tão quente. Ele não é tão quente quando começa e nunca chega a ter as explosões nucleares para fazer isso. Professor, mas, por exemplo, um bebê demora nove meses para nascer. Quanto tempo demora para nascer uma estrela? Daria com o tipo de estrela, mas em geral isso vai levar milhares de anos, 103 milhares de anos, um milhão de anos para até se formar completamente e nascer. Professor, mas quem nasceu primeiro, a Terra ou o Sol? Os dois se formaram praticamente juntos, né? O Sistema Solar se formou alguma coisa como 4 bilhões e meio de anos atrás, o Sol na parte central e os planetinhas todos num disco em volta. Estão pequenas pedrinhas que depois vão se juntando e formam os planetas. Mais longe, né, tem o material que ficou congelado. São gases que estão congelados, né? Tipo água, metano, gás carbônico. E esse material congelado forma os cometas. Então o Sistema Solar tem uma certa estrutura, né? Tem a parte central, né, que é o Sol, a estrela, em volta aos planetas, né? E mais longe ainda, os cometas todos lá. Bom, pessoal, então por hoje é isso aqui. Essas são as teorias que os cientistas acham, né, as mais interessantes, as que explicam melhor o universo que tem hoje em dia. A origem da Terra, né, a origem do Sistema Solar e a origem do Universo. Tá? Então até a semana que vem. Obrigada pela oportunidade, viu, professor? Nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, professor. Bom, estou sempre às ordens, gente. Obrigada, professor. Falou, até mais. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Vamos para o primeiro. Tchau, muito obrigada. Tchau. Eu vou levar, eu vou levar meu universo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto